A banda Zamba Bem comemora o seu quinto aniversário com um show para o projeto Som no Salão. Influenciada pela black music, pelo reggae e pelo samba rock, produz músicas que abordam questões sociais e contemporâneas. Confira a primeira parte do show. A gente veio numa banda de rock, né? Nós tocavamos rock e tal. E conforme foi juntando esses integrantes, cada um curtia uma coisa. Juninho gosta de metal, tinha um Alan que gosta de reggae, enfim. Então era uma mistura de ritmos, entendeu? Então foi uma forma de nós suprir todos esses gostos. O que chama a sua atenção fazendo só uma canção Não reserva pra mim palavras suas Então formou-se outras palavras Um pouco mais de história larga Tenta ouvir sua voz Pra resgastar Eu vou sonhar com um lugar Em pé Ou mesmo só Faz como quiser Eu vou saber como você está Imaginando só você e eu Sem barulho de bar O que cheira você doar Mas não achei como apagar Não sei que o vão entre nós dois Só alaga Parece ser normal Fantasia sobre o mundo real Criando vínculos e sensações Quais mentiras do que emoções Ou tudo ao contrário Eu vou sonhar com um lugar É bom saber como você está Imaginando só você e eu Sem barulho de bar Fiscar Fiscar E a gente acha também que a música Ela pode ser sim um meio de comunicação Toca pessoas Pessoas ouvem Em alguns casos a música salva Então a gente acha que a gente pode Passar essa mensagem E a gente preza também Muito passar a mensagem Do que a gente vive Do que a gente vê No nosso dia a dia Tanto Então a gente fala Em questão social Nós moramos numa comunidade A gente vive A gente se envolve Com esses problemas Da comunidade Três de nós Milita É militante de esquerda Então essa realidade É a partir do que a gente vê e vive É simples assim Sujeira o problema Trabalho muito e sou qualquer coisa andando por aí Oito horas por dia Só qualquer um Menos eu Só qualquer um Menos eu Qualquer um Menos eu Eu pensei vou pular Desse viaduto eu vou me atirar Eu pensei vou pular Desse viaduto eu vou me atirar E apenas ali vou deixar Sujeira o problema Paralisação Mais um dia de trabalho Que não pode parar Sujeira o problema Paralisação Mais um dia de trabalho Que não pode parar Problemas sujeiras Paralisação Mais um dia de trabalho Que não pode parar Problemas sujeiras Paralisação Eu trabalho muito e sou qualquer coisa andando por aí Oito horas por dia, só qualquer um Menos eu, só qualquer um, menos eu E eu pensei, vou pular, desse viaduto eu vou me atirar Mas apenas ali eu vou deixar, vou deixar, vou deixar Sujeira, problema, paralisação Mas um dia de trabalho que não pode parar Problema, é paralisação Mas um dia de trabalho que não pode parar Problema, é paralisação Um dia de trabalho que não pode parar Problema, é paralisação Mas um dia de trabalho que não Tele batida de trabalhador, apanha sua muito durante a semana É isso, o corpo serve a alma, que cala durante esses dias Mas é o contrário da pele, aquela outra apanha Ela apanha, apanha, apanha e fala muito de mim Mas é o contrário da pele, aquela outra apanha Ela apanha, apanha, apanha e fala muito de mim Paralização Sujeira, problema, sujeira, problema Paralí Muito obrigado! Na Zamba ali, acho que todo mundo tem coisa para falar, na verdade E na Zamba bem ali, tem eu, tem o Leandro Que as principais músicas no momento são nossas, por ter vindo antes Mas já foi, já veio várias músicas Tem o Buiú, tem o Vai, todo mundo escreve E são temas variados, temas que a gente, nosso cotidiano Que a gente vive direto e que acontece com a gente Tudo que vai em nossos dias é ser feliz Andar por cima da rotina e sempre achar Um motivo pra não desistir e procurar Algum romance pra se distrair Três, quatro Nossa cara não te volta, foi tua só Eu não paro de correr até encontrar Um vazio que me prenda, que me deixa em paz Aquele papo tão gostoso que eu amostra Valorizo os caminhos que percorri São as histórias de uma vida que faz valer O Brasil que passamos, hoje e hoje estamos Por algo que a gente sente, algo ficou diferente Ver você me fazer um sonso Faça reto, pare ser distreto Tudo o que vale em nossos dias é ser feliz Dar por cima da rotina e sempre achar Algumas coisas pra não desistir, procurar Algumas coisas pra se distrair Agora eu vejo seu amor numa tatuagem Tô bonita e requintada como você E se eu me prendo nas belezas que vivemos juntos Só que vale vou passar pra frente Black Vista Vê você me fazer de sonso Faça reto e parecer distreto Senhoras e senhores, o canto da vitória E se eu me prendo nas belezas que vivemos juntos E se eu me prendo nas belezas que vivemos juntos Valeu A importância de ter um projeto assim no Rio Grande do Sul Ela é máxima Porque nós não temos esse incentivo total na cultura Tanto que todos os artistas que querem fazer uma coisa própria Vamos lá pro Rio Nós temos que se mudar pra São Paulo E a gente é uma banda que a gente quer ficar aqui no Sul Nós queremos ter contato com outros estados Mas a nossa terra é o Rio Grande do Sul E então a gente acha importante mostrar Que o samba rock, enfim, a black musica Pode viver aqui no Sul Música inédita da samba também Meu amigo Alan Reis Ex-rasta Aquele tempo Qualquer descuido ainda lembra aquele tempo Nossa noite nunca ouvi descomodava Fechou na rua em momentos de poesia Fechava a salva como minha namorada Se foi mentira o seu nome eu não esqueci Eu no contrário me cansei de escrever O nosso laço foi mais forte que eu pensava O que eu achava não batia com a parada Era uma égua pra esse século Tinha amor com todo corpo E nas palavras que me descrevia a vida Me enculcaram na partida Era uma égua pra esse século Tinha amor com todo corpo E nas palavras que me descrevia a vida Me enculcaram na partida E no sofá que é pra sentar se deitando E eu tinha silhueta só pra mim Imaginava como um robo um retrato Seu de cores do início até o fim Uma viés de que ainda pousa com o vento A nossa arte separada pela estrada E nas lembranças só ficaram bons momentos Uma história que ainda conta pros de casa Que ainda conta pros de casa Ainda vou fugir de casa Se foi mentira o seu nome eu não esqueci Pelo contrário me cansei de escrever O nosso laço foi mais forte que eu pensava O que eu achava não batia com a parada Uma viés de que ainda pousa com o vento A nossa arte separada pela estrada E nas lembranças só ficaram bons momentos Uma história que ainda conta Era uma égua pra esse século Tinha amor com todo corpo E nas palavras que me descrevia a vida Me enculcaram na partida Era uma égua pra esse século Tinha amor com todo corpo E nas palavras que me descrevia a vida Me enculcaram na partida Maravilha! Tu imagina tu ver um filme sem trilha Eu acho que tu imagina tu viver a tua música sem trilha Eu acho que muita gente busca Tanto uma depressão no amor Em uma música, em uma letra Eu acho que busca inspiração pra uma luta Ou enfim, pra fazer algum ato Na música Eu acho que a música ela te guia Ela dá trilha na tua vida Então quem faz isso Quem compõe isso Eu acho que tem que ter essa visão Que a partir do momento que tu bota essa música pra rua Sendo tu um cara super artista Já conhecido Ou um cara que de repente quer se projetar Eu acho que tem que ter essa responsabilidade Que tu não tem nenhuma regra pra te escrever a letra Mas eu acho que a partir do momento Que tu escreves uma coisa que tu vive E que tu é Outras pessoas vão se identificar com aquilo Então eu acho que tem que ter essa visão Eles não tem que ter essa visão E que tu não tem que ter essa visão Eu acho que tem que ter essa visão Eram os livros que tiravam fome de revolução O cabeludo falou Que aquilo era perigoso E tinha um segredo Um segredo Um segredo Foi quando a poeira baixou E o povo fez sambar em outro rio Foi poeira baixou O povo sambou em outro rio Amanheceu E eu não vi Porém eu vou soltar E vi polícia e vi negão Na mesma rua Crianças de várias cores Brincando juntas E vi polícia e vi negão Na mesma rua Crianças de várias cores Brincando juntas Largaram lá no morro O caminhão produto de fruto frustrado E a bonecada levou Da correria e os troços Tristei nos fardos E hoje enxerava E ninguém sabia Se aquilo comigo Ou deixava chapado Ou deixava chapado E tinha um louco lá na boca Que andava com isso sempre na mão Me contou e explicou Que eram os livros que tiraram fome de revolução E o cabelo falou Que aquilo era perigoso E tinha um segredo Um segredo Um segredo Foi quando a poeira baixou E o povo fez samba E outro rio O povo fez samba E outro rio O povo fez samba E outro rio Amanheceu E eu não vi O ônibus voltar Rechica a ver E vi polícia e vi negão Na mesma rua Crianças de várias cores Brincando juntas E polícia e negão Na mesma rua Crianças de várias cores Brincando juntas Polícia e negão Rua Crianças de várias cores Juntas Purícia e negão Bula Crianças de várias cores Juntas Oh 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 la 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 Oh la 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 Esse canto é fácil, eu queria ouvir vocês cantarem conosco assim. É barbado, hein? Pra fazer um coral. Oh la 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 Canta aí, Carlinhos. Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Canta aí, Levante, eu quero ouvir. Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Não, baixa aí, vamos ouvir, vamos ouvir. Oh la 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 Beleza? As vozes de vocês já valem pelos cinco anos, viu? Zamba bem Oh la 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 Bota pra fora, bota pra fora, vai, vai. Oh la 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 Porto Alegre tá aqui Oh la 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 Viu, Zamba bem? Porto Alegre tá aqui Nós estamos aqui Fora não, muito alto, mas estamos aqui Baixinho de samba, vocês Oh la la 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 E se Oh la la Muito obrigado Uma banda independente Só depende de uma coisa Do seu público Muito obrigado por vocês Estarem aqui hoje, valeu Obrigado por vocês